Este carro com placas de Goiânia, capital de Goiás, foi apreendido por policiais rodoviários federais. A ocorrência teve início na BR-316, em Caxias, e terminou em uma estrada vicinal no povoado Riachão. Duas pessoas estavam no carro e não obedeceram a ordem de parada. O motorista e o passageiro abandonaram o veículo, que tem registro de roubo, no estado de Pernambuco. O policial Antônio Rego estava de serviço. Volta das 15h40, aproximadamente, a gente tinha fiscalização de rotina, avistamos o veículo, vindo sentido Caxias, Codóia, fomos abordar o veículo. Só que, no entanto, o condutor não obedeceu a ordem de parada. Sendo obrigada a gente fazer o acompanhamento tático. Daqui a aproximadamente uns 6km, ali no posto mais, eles adentraram a vicinal, uma localidade ali próximo do balneário Primavera. E a gente acompanhando, só que quando eles viram que não tinha como mais eles fugir, eles adentraram o mato, saíram do carro e adentraram o mato, em fuga. E eram duas pessoas, dois homens. Abandonaram o veículo, prenderam fuga dentro do matagal, não sendo possível a abordagem. Em outra ocorrência, a polícia rodoviária apreendeu um revólver com um motociclista. O homem não tinha porte de armas e foi levado à delegacia de polícia civil. O motociclista disse aos policiais que possui o revólver há quase 10 anos, mas não tem porte de armas. O homem também foi autuado por pilotar sem capacete e conduzir veículo após ingerir bebida alcoólica.